Oi gente, bom dia! Hoje eu vim mostrar pra vocês como eu vou fazer um vasinho de tacinha com esse copo de milkshake. Eu achei ele muito bonitinho, aí veio a ideia de fazer uma tacinha assim. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Eu furei aqui, coloquei dois preguinhos, aí eu coloco assim e venho com a massa de cimento e encho ele aqui. Aí ele vai secar, não precisa nem tirar esse plástico, esse de fora aqui, não precisa nem tirar. Aí quando ele estiver seco, ele vai ficar desse jeito, ó. Eu já pus um pouquinho de cimento ali dentro, depois que ele estiver seco em cima, coloco o cimento aqui dentro, né, a massinha, furo os buraquinhos em volta e planto o que quiser. Vou mostrar pra vocês como ficou a minha, depois de plantada. Olha aí, como ficou. Já furei os buracos, furei o buraquinho do lado, coloquei umas mudinhas do lado e aqui em cima coloquei essa. E esse foi o vídeo de hoje, que Deus abençoe todos vocês.